Meus queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, o liderazador do canal, e hoje eu vou tentar te ajudar. Será que vale a pena abrir mesmo uma conta pelo celular no Banco Itaú? Vamos ver quais são as vantagens. Eu já fiz uma série gesticulando, fazendo tu entender se vale a pena abrir uma conta digital, uma conta pelo celular do Itaú. E já fiz de outros bancos, para a gente tentar tirar um norte, para te ajudar nessa questão, porque não é tão simples assim como a gente pode imaginar. Primeiro, como todos os vídeos eu falo, qual é a tua verdadeira intenção na hora de abrir uma conta no Itaú? Tu quer abrir uma conta digital no Itaú? Porque tu quer crédito, tu quer criar relacionamento, ou tu quer ter uma conta digital apenas no Itaú? Uma conta que não almeja muita coisa no futuro. Então, isso é um ponto muito importante de tu definir. Por quê? Vamos lá. Quando a gente abre uma conta digital, a gente cai numa análise de crédito totalmente computadorizada, por inteligência artificial, ou sei lá, pelo código deles, não tem atendimento. Isso aí, o banco trabalha com um sistema de filtros de CPF, linkado com o Banco Central, praticamente já tem um score pré-definido em todos os bancos que tu abre conta, quando é automático. Então, ele vai fazer uma análise da tua conta e vai verificar, ó, Brin, se tem disponível isso, 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 isso para ti, ok. Aí, tu vai abrir a tua conta. Só que tu não vai estar vinculado a uma agência. Tá? E qual é o problema de não estar vinculado a agência? Vamos lá. Vamos começar. É a parte que eu mais gosto. Primeiro, tens renda comprovada? Tens como comprovar tua renda? Ah, eu tenho. Então, por que que tu vai abrir uma conta digital? Qual é a lógica tua de abrir uma conta digital? Qual é a lógica de abrir uma conta online? Sabe por que que eu te digo isso? Porque, assim, ó, quando a gente tendencia uma conta digital, é porque a gente não tem como comprovar a renda, é aquela conta mais simples. Mas isso tem como comprovar a renda. Não tem problemas para comprovar tua comprovante de residência. Uma conta digital, como é que eu vou te dizer, ela vai diminuir a tua capacidade de crédito dentro do banco. Quando a gente abre uma conta direto numa agência Itaú, direto com um atendente Itaú, a gente comprova nossas rendas para eles até ter renda a mais, por exemplo. Como é que tu vai comprovar uma renda no digital? Movimentação no banco. E também tu tem já pré-definido, como eu te falei, pelo Banco Central, como ele interliga todos os bancos, ele já tem o teu CPF lá já registrado no sistema deles. Isso automaticamente te registra uma renda. Mas, se tu quiser comprovar outras rendas autônomas que tu tem, vamos supor que tu trabalha com um CLT, carteira, mas tu trabalha de Uber, ou tu tem um site que tu vende, ou tu vende pelo Instagram, como é que tu completa essa renda? Quando a gente está no digital, a gente não tem esse atendimento para poder explicar a situação atual que a gente está. Então, abrir uma conta digital, ela vai diminuir toda a tua abordagem de crédito. Vamos supor que tu chega num gerente, tu explica, aqui está meu contra-cheque, eu recebo tanto, não recebo minha conta salária, ou recebo essa conta, e eu quero, eu tenho outras contas no Uber, que está aqui, o meu extrato dessa conta, ou o extrato dos rendimentos do Uber, ou enfim, outros rendimentos tu comprova. Tem noção do poder que isso vai ter com o atendente do banco? Como eu falo em todos os vídeos aqui do canal, o atendente do Itaú, ele precisa bater meta, abertura de conta é uma meta, entregar cartão de crédito é outra meta, porque na verdade, você tem que fazer um pacote na hora que o cliente vem para ele, tem que entregar cartão de crédito, limite de conta, cartão de crédito, tem que abrir empréstimo, tudo que dá para poder abrir para ele, e é melhor, claro, ele vai tentar te introduzir um seguro, um título de capitalização, isso aí tu vai verificar se vai valer a pena para ti ou não, mas enfim, é um pacote completo, se o cara parou na frente dele, e tem potencial, ele vai sugar o maior potencial possível, então se tu está pensando em ter, uma conta para crédito, financiamento, para enfim, fazer o que tu quiser dentro do Itaú, com margens maiores de crédito, é muito, muito importante, tu ir direto a uma agência Itaú, tá, mas a conta digital, Vinícius, para que serve? Vamos lá, não tem como comprovar a residência, ah, por que está falando isso? Porque às vezes as pessoas não têm, bom, comprovar a residência, tem que ser as contas de consumo básicas, água, luz, telefone, ou, se eu não me engano, a internet também não está aceitando água, luz ou telefone, até, de repente, o carnesinho do IPTU, mas são essas as contas, e qual é a dificuldade? Tem que estar no teu nome, no máximo no nome do teu pai, ou teu cônjugo, se estiver no teu cônjugo, tem que levar a certidão de casamento, tem que levar a comprovação de casamento, ah, mataram o meu tio, ah, tu vai ter que pedir para o teu tio, falar, declarar para devido aos fins, que o fulano mora nessa residência, é uma burocracia, e às vezes tu não tem esse documento, abrindo digitalmente, tu não precisa comprovar a residência, tu não precisa comprovar a renda, para ter uma conta no corrente do Itaú, é importante comprovar a renda, não que seja tão necessário, mas é importante, então, para ir para a parte digital, a melhor posição, é ir para o digital, quando a gente não tem como comprovar grandes coisas, tu tem apenas teu CPF, RG, ou tua receita começando, a tua vivência financeira, enfim, é melhor tu fazer, essa possibilidade, então, quando a gente almeja uma conta digital, é porque, uma, a gente quer pela facilidade, e também, outra, a gente não deseja grandes créditos, porque tu vai estar sempre, o banco, ele pode simplesmente virar uma conta, Itaú, básica, ele pode virar uma niclésia, dependendo do teu movimentação, que tu vai ter no banco, ele pode fazer isso, acontece com grande frequência, sim, mas demora tempo, o que acontece, se tu é um cliente bancário, Itaú, acontece o que, acontece que tu, está precisando financiar um carro, como é que tu vai fazer pelo aplicativo, ah, os limites que te tem pré-aprovado, isso tu precisa de mais, ah, pois é, é isso que eu te digo, quando a gente tem um atendimento, direto do atendente, fica mais fácil, eu já trabalhei em banco, é isso que eu estou te dizendo, às vezes, a gente está nessa era digital, a gente está entendendo a era digital, como uma facilidade, e eu concordo, é, mas em contrapartida, o atendimento humano ainda é uma das melhores coisas que tem, para a gente poder ter créditos, limites, ah, tu tens um, tu quer resolver alguma questão, olha só, por exemplo, tu tens uma conta no Santander, uma conta de salário, e quer levar para o Itaú, ou não sabe se vai levar para o Itaú, tu já abriu essa conta do Itaú, vai lá no banco Itaú, e verifica, olha, se eu trouxer o meu salário aqui, quais são os benefícios que tu, como gerente, consegue para mim, ótimo, agora tu tem uma conta digital, tu vai trazer a portabilidade, tá, obrigado, valeu, porque não tem aquele atendimento, tu vai ter que criar um histórico, tu vai te posicionar, tu vai mostrar todo teu histórico, vai trazer o teu salário, de repente não abra as portas, como tu quer, tu fica estagnado, então sim, a conta digital é legal, é muito boa de abrir, para facilidade, não para crédito, ah, Vinícius, mas eu quero para crédito, financiamento, construir um relacionamento, ter esses cartões réplicos, que o Itaú tem, então, a tendência é, não, eu quero só ter uma, eu quero só ter um cartão do Itaú, um cartão de crédito, desses novos, bonitinhos, cheio de limites, para fazer por mim, abre digital, mas tu quiser criar um relacionamento, quer ter produtos do Itaú, quer ter, que o Itaú te mostre, vários benefícios, que tem teu banco, porque eu acredito que o Itaú, tem vários benefícios, eu não sou cliente do Itaú, mas, eu já sei, que ele aprova créditos muito rápido, ele entrega créditos, para as pessoas muito rápido, empréstimos, financiamentos, então, é um banco, bem agressivo nesse setor, então, eu acho que tu é um banco muito bom, para te poder fazer isso, apenas, a minha leitura, sobre atendimentos online, e atendimentos virtuais, que é o que a gente se encontra hoje, é bom, é, mas, depende, para que finalidade final, tu quer, finalidade final, é estranho, mas, depende do final, o que que tu deseja, quando tu abre uma conta, esse é o ponto importante, para o termo, para a gente decidir, qual é a melhor situação, para nós, então, esse foi apenas um, pequeno vídeo, que eu faço aqui, para te expor a minha ideia, sobre conta, tentar expandir a tua mente, em relação a isso, para a gente não sair, abrir conta digital, às vezes, desnecessariamente, e demorar, para ter uma coisa, que tu pode ter, imediato, eu espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, se sim, deixa o teu likezinho, se inscreve no nosso canal, não vai, não te custa nada, mas, para nós, atualizo, é muito importante, muito obrigado, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, valeu!